É nesse dia de reis e eu disse para o poeta Porque meu papai completa de anos 93 Foi um forte camponês, do lá uma autoridade E a sua capacidade, Deus ainda está olhando Que meu pai está completando 93 de idade Esse exime o cidadão que é um homem de bem Com certeza fará sem, com muita disposição Já falei para meu irmão que ele tem capacidade E com a sua humildade ainda vive trabalhando Papai está completando 93 de idade Só uma coisa eu garanto, vira de sal, violeiro Eu moro no limoeiro, papai mora em alto santo Papai trabalhou tanto no papel de autoridade Para manter de verdade a sua família olhando Papai está completando 93 de idade Tá lúcido ainda trabalha nas quebradas do sertão Se monta em alazão, bota jumento em cangalha Com nada se atrapalha, tem muita capacidade E eu lhe digo na verdade, se morrer fico chorando Papai está completando 93 de idade Papai meu anjo de bem, por isso se compromete Só está faltando sete pra ele fechar o incêndio Deus deu a matos além, grandidade na verdade Ah, se Deus desça a metade, papai saia ganhando Que meu pai está completando 93 de idade Um homem de atitude, posso dizer pra o senhor Sempre foi agricultor e goza de muita saúde Já passou a juventude, toda a sua liberdade Pois está na verilidade, mas ainda está gargalhando Papai está completando 93 de idade Papai foi batalhador no livro dos empecilhos Trouxe o bom pra os seus filhos sentir o melhor sabor Papai eu lembro o senhor que pra falar a verdade O senhor noutra cidade é Pira quem tá mandando E papai tá completando 93 de idade Valeu! Valeu, Pira!